O Diplomata Sérgio Vieira de Mello é apresentado com uma nova faceta pela Netflix, o maior canal de streaming do mundo. A começar pelo ator que faz o seu papel, Wagner Moura, não tem a aparência do diplomata e muito menos os modos. Vieira de Mello era conhecido pela sua capacidade de fazer amigos, de resolver conflitos, de ajudar pessoas. A Netflix aposta ainda numa nova polêmica. O comissário da ONU é colocado no filme como alguém que criou entraves para os Estados Unidos durante a guerra de ocupação do Iraque a partir de 2003. Em diversas oportunidades é possível perceber a intenção de atacar o então presidente George W. Bush, indicando que teria sido ele o responsável pelo incitamento dos ânimos da Al-Qaeda, o que resultou no confronto declarado de elementos radicais contra a Embaixada Brasileira. Uma ocasião trágica para o Brasil e para o mundo. Mas vamos conhecer um pouco mais sobre a história verdadeira de Sérgio Vieira de Mello. O brasileiro Sérgio Vieira de Mello foi funcionário da Organização das Nações Unidas durante 34 anos e alto comissário da ONU para os Direitos Humanos desde 2002. Em um dos diálogos do filme, um colega de trabalho é apresentado a ele e diz, Sérgio, o funcionário mais poderoso da ONU. Ele afirma para seus interlocutores que é preciso fazer alguma coisa para libertar o Iraque. Os Estados Unidos estariam fazendo muito mal aos iraquianos. Soldados truculentos agredindo a população civil, inclusive crianças e adolescentes. Não estamos aqui para apoiar os americanos, enfatiza numa entrevista polêmica à imprensa internacional. Teria, de acordo com o filme, documentos importantes para divulgar sobre a ocupação americana. Uma denúncia de alto impacto contra a Casa Branca. Essa conjugação de fatores o torna um alvo em potencial. A pessoa certa, no lugar errado e na hora errada. Marcado, portanto, para morrer. O filme suscita uma série de questionamentos. Será que o ataque à embaixada foi realizado em manifestação popular que saiu do controle? Terroristas estariam por trás fomentando agressão à diplomacia brasileira e internacional, especialmente a Sérgio Vieira de Mello? O que teriam os Estados Unidos a ver com tudo aquilo? Sérgio morreu em Bagdá, juntamente com outras 21 pessoas vítimas do atentado à bomba contra a sede local da ONU. Filho de Lohan Vieira de Mello e Adrian Vieira de Mello. Nasceu em 15 de março de 1948, no Rio de Janeiro. Formado pela Sorbonne Université. Tinha 55 anos quando foi assassinado da mencionada invasão. No dia 19 de agosto de 2003, seu corpo foi transladado e sepultado em Genebra, na Suíça. Sérgio Vieira de Mello foi contemplado com o Prêmio das Nações Unidas de Direitos Humanos. O filme da Netflix vai estrear em abril e de já começa a gerar muita expectativa e polêmica. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Sérgio Vieira de Mello Sérgio Vieira de Mello Sérgio Vieira de Mello